Amor Tu me deixaste sem qualquer razão Não sei o que fazer para alegrar meu coração Eu te amo para sempre, estás dentro do meu peito Apaixonei-me por ti, por esse teu jeito Tuas palavras meigas, sem ti nada faço Saudades do teu beijo e desse teu abraço Amor, por favor, volta para mim Porque a nossa história não pode ter um fim Tu me deixaste sem qualquer razão Não sei o que fazer para alegrar meu coração Eu te amo para sempre, estás dentro do meu peito Apaixonei-me por ti, por esse teu jeito Tuas palavras meigas, sem ti nada faço Saudades do teu beijo e desse teu abraço Eu te amo para sempre, estás dentro do meu peito Eu te amo para sempre, estás dentro do meu peito Eu te amo para sempre, estás dentro do meu peito Apaixonei-me por ti, por esse teu jeito Tuas palavras meigas, sem ti nada faço Saudades do teu beijo e desse teu abraço Eu te amo para sempre, eu te amo para sempre Tuas palavras meigas, sem ti nada faço Saudades do teu beijo e desse teu abraço Eu te amo para sempre, estás dentro do meu peito Eu te amo para sempre, estás dentro do meu peito Eu te amo para sempre, estás dentro do meu peito Obrigado.